Gente, olha a minha mesa como está colorida, bonita para uma sexta-feira, não tá? Fala aí vocês, deixa aí nos comentários, que tá bonita, gente, bonita. Hoje temos frango ao forno, tá? Para alguns, frango assado. E frango assado combina com o que, gente? Maionese, uma farofa bem feita. Olha essa farofa, gente. Olha essa maionese bem suculenta. Combinação perfeita para a sua sexta-feira. Frango ao forno com maionese e farofa. Aquele almoço de domingo, né? Lembra que a sua mãe fazia para você? Frango assado era tradição, né? Com maionese e farofa. Nossa senhora do céu. Pensa no negócio bom, gente. E a criançada ficava todas felizes, né? Comidinha simples, mas é aquela comida que aquece seu coração, né? É isso aí, gente. Isso aqui é muito amor envolvido. Aqui, gente, é a opção sem macarrão, tá? Tá vendo? Eu tenho a opção sem macarrão. E a opção com macarrão, para quem gosta daquele macarrãozinho perfeito, bem temperado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.